Hello ladies, tudo bem com vocês? Ladies and gentlemen, eu sou a Doni Nicolau, seja bem-vindo ao meu canal Hoje vamos falar sobre Outubro Rosa, hoje eu vim trazer essa inspiração pra vocês, uma maquiagem completa Para mais uma vez chamarmos a atenção da luta contra o câncer de mama, o mês de Outubro que é todo dedicado pra isso E como eu falei, eu estaria fazendo alguns vídeos mais focados nesse tema, este mês E essa maquiagem, gente, é uma maquiagem romântica, só porque tem cor de rosa É também muito, muito, muito utilizável para você que tá aí, que quer usar uma maquiagem para madrinha Uma maquiagem para noite, uma maquiagem pra um evento mais social Então, uma maquiagem ela dá até pra usar para o dia Porque assim, ela ficou uma maquiagem muito delicada, ficou uma maquiagem leve, sabe? Muito feminina, porque rosa ele traz uma certa feminilidade também E eu também aproveitei para utilizar essa blusa aqui, tá? Essa blusa aqui eu comprei na loja aqui em Caxias, chamada Grão de Mostarda Eu vou colocar o Instagram deles aí pra caso vocês queiram comprar também Eu achei ela muito bonita, ela tem essa pegada rosa quartz, né? Do Pantone 2016, da primavera aí que vem com essas cores aí do Pantone E eu resolvi escolher esta blusa para combinar com esta maquiagem Estou toda combinadinha, mas tudo bem E eu espero que vocês gostem, gente Tudo com produto nacional, produto acessível E eu espero que vocês gostem Aproveitem para dar aquele like, tá? Aquele curtir, porque a Dani fica muito agradecida Muito feliz E também para me seguirem nas redes sociais Se inscreverem no meu canal E compartilhar este vídeo Um grande beijo Para você que está aí do outro lado E até a próxima Tchau! Tchau! Sobrancelhas já estão prontas, tá? Eu usei aquele corretivo da Louis Ansi Que vocês conferem o tutorial clicando aqui acima, tá bom? E eu vou começar usando um primer da Avon Esse aqui é o Magix Agora eu vou corrigir as minhas manchinhas usando o corretivo da Jasmine Esse aqui é o número 2 A base que eu vou estar usando hoje é a base da Vult A Ultimate Finish E eu vou usá-la com pincel da Macrião Pincel oval Vou eliminar um pouquinho abaixo do corretivo Número 5 Da Natura Aquarela Pó compacto da Jasmine Eu vou aplicar E eu vou aplicar agora o da Katarine Hill Esse aqui é o café Eu vou aplicar esse blush aqui Framboesa da Avon Vou passar esse iluminador aqui da Louis Ansi A pele tá pronta Então vamos agora aos olhos Ok Vamos começar com o corretivo Vou aplicar aqui nos meus olhos Pra poder deixar a fonda bem aparente Esse aqui é o da Natura Cor número 5 Médio E vou espalhar com o pincel 3D da Sigma Ok? Após isso vou selar com base O pó Chocolate da Avon Uma paleta Jasmine Essa daqui é a número C A letra C Essa sombra meio laranja Eu vou estar aplicando no meu pôncavo E vou esfumando Aplico 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 Esfumo E esse aqui é um marrom um pouquinho mais quente Que vai servir também Para ser transição entre as cores Também da mesma paleta da Jasmine E logo após eu venho com essa aqui Que é um preto E vou aplicando só ali no final Tá? Vai criando esse degradê bem bonito Bem leve Agora a paletinha da Ruby Rose Blushed Nude Essa aqui é um dupe da Naked 3 Tá gente? Pra quem não sabe E vou aplicando aqui Na minha pálpebra móvel E um pouco no cantinho interno E ao mesmo tempo dou aquela espumada ali de leve Agora que esse rosa é um pouco mais fechado Vou aplicar só ali no finalzinho Que eu quase não apareci né? Desculpa gente A pessoa não sabe se olha pra câmera Se olha para o espelho E ficou mais fora do que qualquer outra coisa Perdão Mas foi só ali no finalzinho E com essa sombrinha aqui mais clara Eu vou aplicar no cantinho interno Tá? Pra criar aquele ponto de luz Bem bonito Vocês podem ver que é uma maquiagem muito fácil de fazer E agora o diferencial é esse batom Esse aqui é o da Tango Ele é o número 6 Ele é muito parecido também com o batom mascavo da Diamond Se vocês querem mascavo vocês podem usar Eu vou fazer um gatinho usando este batom como delineador Pra dar um ar bem rosado Bem cor de rosa pra essa maquiagem Um gatinho bem simbário Que tá bem pequenininho E depois de criar este gatinho com batom líquido Eu vou aplicar com a sombra da Diamond Eu vou aplicar com esse pincel da Classboard Eu vou fazer um delineado aqui por baixo Deste delineado com o batom É como se fosse um delineado duplo Mas esse preto ele só vai até Ele não chega nem na metade do olho Gente É um meio delineado como eu poderia chamar É só pra dar mais um efeito nessa make Que ficou super romântica Super delicada Então é basicamente esse delineado Que eu complemento esse delineado todo Esse delineado duplo E agora na parte inferior Eu vou colocar esse marronzinho da mesma paleta da Jasmine Na linha d'água Pra criar um espumado bonito E com a blush de nude da Ruby Rose Eu aplico também aqui por cima E dou uma escurecida com esse pretinho básico aqui Na parte externa Puxando mais para o canto E finalizo com máscara de cílios da Dylos E o batom que eu usei Tá no box de informações Tá a misturinha Esse foi o meu look Outubro Rosa Um grande beijo Tchau 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 Tchau